Biel desabafa no intervalo da partida de ontem pela Copa do Brasil. Além disso, o Bahia precisará voltar ao mercado diante da contusão de Raul Gustavo para completar a extensão contratual do nosso lateral esquerdo e todas as informações sobre o nosso esporte do Bahia se preparando para a partida de domingo clássico Bavi. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente! Fala, Nação Tricolor! Uma boa noite para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia. E hoje eu vejo mais um Bando Bara, mas antes disso, aquele pedido de sempre. Deixa o like se você curte o nosso conteúdo, se inscreve no canal que não está inscrito, ativa aqui as notificações e para completar ajuda a gente, pegue esse link e espalha com geral. Antes de entrar no assunto, aquela boa dica para cada um de vocês. Gente, se você não conhece ainda a Lanistar, conheça e aproveita todas as vantagens dessa empresa nova de pagamentos. A Lanistar propicia a você uma série de vantagens, dentre elas um cartão, foi isso que eu coloquei na tela, sem custo, sem anuidade, através do qual você vai poder fazer várias operações bancárias, pagamento de boletos, PIX, transferências e uma série de outras coisas sem custo. É muito simples, clica aqui no link fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Clicou, fez seu cadastro, solicita o seu cartão, não tem erro, vai chegar em sua casa e você vai poder usar o seu cartão com a sua conta com todas as facilidades Lanistar, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje e a gente começa trazendo, claro, o nosso tricolor de aço, divulgando mais uma peneira importante na nossa divisão de base. Está aqui, gente. Departamento de Capitação promoverá grande avaliação para jovens nascidos nos anos de 2009 a 2015, neste sábado, no Fazendão. Leia mais no Sócio Digital. A documentação está aqui, gente. RG do atleta, cópia original, RG dos pais a cópia, eletrocardiograma e atestado médico, matéria esportiva, camisa short meião, sempre nas cores do Bahia. Fazendão, 8 horas da manhã, cadastramento é de 7 às 7h45, 4 de março, sábado, atletas nascidos, entre 2009 e 2015. Então, se você conhece alguém, não tem interesse, divulgue, chega junto. É importante, é numa peneira dessa que você pode mudar a sua vida. Outra informação agora é trazida lá pelo SC Bahia Números, que é a respeito da Copa do Brasil e da premiação aqui, gente. Além da classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, o Bahia garantiu ontem mais 1 milhão e 700 reais em premiações. Na soma das duas fases, a competição já rendeu 3.1 milhões de reais aos cofres tricolores, comparativos com os anos anteriores. E está aqui, 2023 justamente, já tem com 3.100 o Bahia, então a tendência é que à medida que o Bahia vai avançando, por exemplo, chegando até as oitavas, o Bahia já garante 3.300.000 chegando até as oitavas e passando da próxima fase garante mais 2.100.000 reais. Enfim, a Copa do Brasil é diferenciada também pelo aspecto financeiro e o Bahia precisa, venhamos e convenhamos, pensar um pouco mais alto e avançar a partir das 4 de final da Copa do Brasil, o que nunca conseguiu. Outra informação, pessoal, agora a respeito do elenco que vem treinando para a partida de domingo, Bavi, vamos trazer primeiro aqui registros da foto aqui da galera que estava no treinamento, está aqui, nosso goleiro Marcio Felipe com as efeitas, as efeitas do clube está fora do Bavi, nosso treinador Renato Paiva, Mugni pode ser uma das opções e André Dominique, que de repente pode ser opção ou pode ser banco para a Cicinho. E agora, claro, imagens do Bahia treinando, pensando no clássico. Está aqui. E aí, né, gente, a preparação prossegue, desta feita a Copa do Nordeste que vai ter o clássico, o Bavi, o Bavi vai ser pela Copa do Nordeste e isso faz com que a gente tenha mais do que a obrigação de vencer, afinal de contas, a Copa do Nordeste a gente está no limite da desclassificação. Se o Bahia vacilar e outros clubes do grupo pontuarem, o Bahia pode sobrar porque só faltam três rodadas, o tiro é curto e o Bahia se pensa em passar de fase. Precisa vencer todas as últimas três partidas dessa primeira fase. Outra informação, pessoal, por falar, está em Bavi, a respeito de uma promoção do Bahia que o Bahia está fazendo e está aqui a divulgação. Seja dono de uma camisa usada no primeiro Bavi do ano, últimas 24 horas do leilão de nosso parceiro Matt Warren Sheet com direito ao autógrafo do jogador preferido. Acesse, está aqui o link, ou seja, naquele Bavi que o Bahia venceu por 1x0, se você quiser concorrer a esse leilão, chega junto no site e participa e aí você tem direito, tem oportunidade ou chance de ganhar a camisa oficial de quem jogou, inclusive com direito a autógrafo. Tem várias opções, o site é simples, enfim, também tem os preços e tem os horários até onde o leilão vai continuar. Rola outra informação, gente, agora é sobre o Bahia no mercado da bola e vai precisar voltar ao mercado, afinal de contas perdemos provavelmente o zagueiro Raul Gustavo. Está aqui, gente, com informação do Bahia Notícias. Com lesão de Raul Gustavo, o Bahia vai ao mercado em busca de zagueiro. A lesão no joelho do zagueiro Raul Gustavo mudou os planos da diretoria de futebol do Bahia. A reportagem do Bahia Notícias apurou que o clube vai atrás de um defensor, já que o atleta deve ficar fora de combate por meses. Ele não está nos planos para a sequência do ano e a tendência é que seu tratamento seja feito no Corinthians. Informações aí de Ulisses Gama. No momento, o técnico Renato Paiva conta com David Duarte, Marcos Vitor, Gabriel Xavier e Canu, que está em fase final de recuperação. No jogo contra o Jacuipense, na última quarta-feira, David era o único no banco de reservas. Ele chegou a entrar no jogo após o Xavier sentir um desconforto, no caso, David Duarte. A ideia da cúpula é fazer a reposição o mais rápido possível para atender os anseios do técnico Renato Paiva. Vai contratar mais. Com o dia 4 de abril como limite para contratar na primeira janela, o Bahia deve fazer mais contratações. Não há um número definido pelos dirigentes, mas a ideia é suprir as carências demonstradas nos primeiros jogos da temporada. Recentemente, o clube anunciou a contratação do meio-campista Ego Felipe, de 28 anos, adquirido depois de negociação com o Fluminense. Outro que está perto de ser anunciado é o atacante Arthur Salles, que aguarda questões de documentação para ter o seu nome confirmado na equipe. Enfim, são essas informações de momento. E aquilo que acontece com o futebol, você planeja um modelo de contratação, mas vão ter, sim, contusões, vão ter jogadores que não vão render e isso faz com que o clube amplie o leque no mercado. do Bahia vai precisar recompor essa ausência de Raul Gustavo, mas não só ele, vemos e convenhamos, vão vir aí mais algumas outras contratações para o Bahia chegar com mais consistência nessa Série A, que é a tendência, inclusive, é que seja muito pesada. Outra informação, gente, por falar em jogador, é a respeito da renovação de um jogador que estava, sim, encaminhado e agora o Bahia oficializou. Está aqui, gente. Desde 2020, no esquadrão, lateral esquerdo, Rian, prolonga contrato que terminaria em abril até o fim desta temporada. A atleta de 20 anos já disputou 10 jogos pelo profissional. Em 2023, o contrato é renovado. Está aí. Confesso a vocês que até surpreende se dizia ou se cogitava até uma extensão contratual maior ou um contrato maior, mas optaram nesse momento pela renovação apenas até o fim do ano. De repente, pode ser até no sentido de que renovou com manutenção de condições até o fim do ano e se ele for bem, aí estende o contrato com melhores condições. Pode ter sido isso o que acaba, de repente, sendo interessante para o staff, para o atleta e para o próprio clube. Afinal de contas, vai ficar aí à disposição e, claro, vai depender dele. Ele jogando bem, ele consegue, provavelmente, um contrato com maior tempo e com melhores condições. Parabéns a Rian e que ele renda e tem um futuro promissor no nosso Esporte Clube Bahia. Outra informação, pessoal, agora é sobre a entrevista concedida pelo atacante Biel no intervalo da partida pela Copa do Brasil no dia de ontem contra o Jaco e Pense e ele, de certo modo, desabafou. Vamos trazer aqui, gente, o que ele falou para depois a gente comentar sobre as palavras dele. Está aí. Fizemos um time para ter feito esse gol, dar uma aliviada no corpo também, e me cobrando bastante para ter feito muito tempo sem fazer um gol. Fico feliz que veio num momento difícil, né? Vemos uma derrota muito grande, infelizmente, mas aprendemos com o erro agora, vemos um jogo muito focado. Infelizmente, saímos com 2x0, mas não está nada a ganho. Agora eu vou estar mais concentrado ainda. Fico feliz pela minha filha ter nascido. Vemos um momento muito importante que eu desejo de gol a ela. Está aí o Biel. Bacana, né, gente? Parabéns a Biel à família. Seja bem-vindo à filhinha dele. E ele, de certo modo, está aí desabafando, aliviado. Ficou feliz pelo gol, ficou aliviado. Falou exatamente com essas palavras porque já vinha se cobrando. Já havia um período sem fazer gol. Golaço, por sinal, de Biel. Iniciou o placar com a assistência de Jacaré. Trocou de perna e foi muito oportunista. Em um pequeno espaço soube aproveitar e uma finalização realmente muito certeira. Parabéns a Biel pelo golaço. E, de fato, está aliviado que vinha se cobrando. Não vinha fazendo gol. Mas, ainda assim, é o artilheiro do Bahia nesta temporada. E é importante que ele continue a se cobrar. Afinal de contas, quanto mais ele se cobra, mais ele vai render. Zero acomodação. Biel é um exemplo para que outros atletas sigam o mesmo caminho e busquem, sim, melhorar rodada a rodada, jogo a jogo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral. E, para completar, não perca essa chance, não. Clique aqui no link fixado no primeiro comentário e conheça todas as vantagens da Lone Star. Tamo junto, saio da Ações Colores e até a próxima.